E estamos aqui com o Sazento, ele que comanda o Galo em Barra de São Francisco e ele vai falar desta operação aí que realmente, como se diz, limpou o bairro da Colina que segundo informações esse grupo estava terrorizando o bairro. É, foi mais uma ação conjunta do GAO com o pessoal de Rádio Patrulha, do serviço diário do S1º Batalhão e graças a Deus nós conseguimos bom êxito também nessa atividade. Esse recorde aí, não é isso, que foi atuado em tua grande ainda, a sociedade, Sazento, tem contribuído aí informando anonimamente, ligando para o 190, isso tem ajudado o trabalho da polícia? Edmilson, talvez esse seja um dos mais importantes serviços, serviço no aparato da segurança pública. a informação da sociedade para a polícia de um modo geral. E Barra de São Francisco não tem sido diferente, Barra de São Francisco tem colaborado, tem informado esse serviço que originou na prisão desses menores que confessaram a prática desse homicídio começou, todo o serviço começou com uma informação dada por alguém da sociedade de Barra de São Francisco que não se identificou e a gente pede até que não se identifique mesmo, mas que continuem a colaborar. Quanto mais informações a polícia obtiver da sociedade de Barra de São Francisco, certamente isso vai redundar em muito mais eficácia na nossa atividade. Um jovem de apenas 17 anos de idade, mas uma ficha extensa, ele que nasceu em Barra de São Francisco, viveu aqui em Barra de São Francisco até os 9 anos de idade, foi para Vitória e lá conheceu o mundo do crime e não quis sair mais. Como o senhor encara hoje a nossa juventude que está aí no mundo do tóxico, no mundo do crime, como o senhor analisa isso? Infelizmente essa é a realidade de muitos jovens que também enfrentam esse tipo de problema, trazendo também esse problema para a polícia, para a sociedade em última análise, é a realidade de grande número dos nossos jovens. Jovens que outrora foram para a capital, foram para uma outra cidade, onde conheceram ali o mundo das drogas, alguns já saíram daqui envoltos nesse mundo e acabam por voltarem para a nossa cidade e aqui praticarem crimes. Infelizmente é um problema social, um problema que carece de soluções a médio, a longo prazo. Nada, eu acredito que nada em curto prazo pode ser feito. A sociedade pode sim colaborar muito com isso, principalmente no que eu diria nessa minha fase em relação a isso, especificamente ao trato com a droga. A sociedade tem que discutir o problema, a sociedade tem que buscar se organizar, chamar as autoridades constituídas para discutir o problema da droga, sobretudo no âmbito de Barra de São Francisco, que é um problema muito sério, um problema que acaba por levar vidas. Nós que vivemos os problemas do submundo de Barra de São Francisco, nós sabemos quantas vidas têm sido ceifadas por causa da droga. A sociedade tem que se organizar, a sociedade tem que discutir, a polícia sozinha não vai poder fazer muita coisa. Sargento, o senhor que é uma pessoa de bem, um pai de família, tem a sua filha, conhece outros policiais também que são pessoas de bens, não é isso? Que tem os seus filhos, 40 reais foi o valor dessa vida. 40 reais foi o valor da vida de Manuel Lázaro, filho do Dimas aí, de apenas 16 anos de idade. Como você encara esse fato? Lastimável, né? Lastimável. Infelizmente, como essa vítima, muitas outras têm sido levadas aí, Espírito Santo, no Brasil, no mundo. E Barra de São Francisco não é diferente. Por causa da droga, por causa de coisas de só menos importância. E, na verdade, é o que eu disse, a gente tem que acordar, nós, enquanto sociedade, nós temos que discutir, temos que buscar soluções que realmente possam ser eficazes para, no mínimo, amenizar esse problema. Aí sim, amenizar em curto prazo, mas buscar soluções em médio e longo prazo para um problema tão grave que assona a sociedade de um modo geral. Gostaria aqui, sargento, de parabenizar a polícia do 11º Batalhão de Barra de São Francisco por solucionar, digamos assim, esse crime tão rápido aí, ainda em flagrante, e até a arma foi apreendida, e isso é muito importante, e a sociedade parabeniza por esse ato, parabeniza a Polícia Militar por esse trabalho competente. Nós é que agradecemos, irmãos, a sua participação, a sociedade precisa saber, porque a polícia, ela não é aqui, nós não temos aqui um insufilme que impede que a sociedade nos veja nos quartéis. Nós queremos que a sociedade veja o nosso trabalho, que ela venha ao quartel, que ela nos conheça, porque a sociedade é uma aliada, e nós queremos também, como aliados da sociedade, participar a ela de todas as nossas atividades. Ontem mesmo, de anteontem para ontem, uma outra equipe nossa, não do GAO, mas do serviço diário, também apreendeu aí de uma forma maravilhosa, em tempo realmente muito curto, um veículo, apreendeu também o ladrão em flagrante, foi um serviço que realmente merece destaque, e eu quero ressaltar aqui que também esse serviço, ele iniciou-se com uma denúncia feita por alguém da sociedade. E nessa oportunidade eu conclamo a todas as pessoas que estão aí acessando o site Barca, hoje nós sabemos, é um site muito acessado por todos aqui, a gente tem acompanhado aí, tem feito um serviço interessante para Barca São Francisco, em todos os aspectos, e também na área de segurança pública, nós convocamos, nós pedimos àquelas pessoas que têm conhecimento de algum crime, de algum fato delituoso, de algum criminoso, de algo que está por acontecer ou que aconteceu, que também se informa à polícia através do 190, do telefone 190, existe também um serviço muito interessante no Estado, o telefone 181, que é o disco de denúncia, onde a pessoa terá a sua denúncia registrada, todas as denúncias ali são checadas, e a pessoa que faz ali a denúncia não precisa se identificar. E nós pedimos também aqui, mais uma vez, nunca se identifique, nós queremos apenas a sua informação, nós não queremos a sua identificação, ok?